Vai ser realizada neste sábado a campanha de vacinação contra a raiva na cidade de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Os pontos de imunização estarão abertos de meio-dia às cinco da tarde para vacinar cães e gatos. Marcos Leste tem detalhe. É levar o cão numa coleira e o gato na outra, né? Os dois juntos não, né Marcos? Exatamente. Essa recomendação, Nico, é importante. Serão distribuídos aí dez pontos estratégicos de vacinação para cães e gatos. A campanha de vacinação antirrábica em Coronel Fabriciano, conforme você disse, começa meio-dia e vai até às cinco da tarde. Os cães e gatos devem ser vacinados acima de três meses contra a raiva, que é considerada uma doença grave. E pode ser transmitida entre animais e também entre humanos. E conforme você disse, Nico, é recomendado levar, por exemplo, os cães na coleira, que é uma questão de segurança. E aqueles mais agressivos devem colocar ali as focinheiras. Também é recomendado levar os gatos dentro de caixas apropriadas para a segurança deles e também para as pessoas que vão estar ali em um dos pontos de vacinação. A campanha de vacinação antirrábica em Coronel Fabriciano é realizada neste sábado de meio-dia às cinco da tarde. E quem não puder comparecer neste sábado, pode comparecer no próximo sábado, que vai ser no dia 26, nesses dez pontos estratégicos também de vacinação. Outros detalhes, as pessoas podem fazer contato no setor de endemias. A gente deixa registrado aqui na tela o telefone, que é o 3134067432. 34067432 é o telefone de contato do setor de endemias da Prefeitura de Coronel Fabriciano. Eu volto com você, Nico. É, tem que levar na coleira e tudo bem, o gato tem que ficar... Quando eu era mais novo, Marco, tinha uns nove anos, fui ajudar um amigo meu a vacinar o gato de lá, levou. A gente segurou, o homem falou, então segura ele aí. Rapaz, na hora que foi espetar, nós tomamos unhada pra lá, viu? É, porque é o instinto do animal, né? Como se alguém estivesse ferindo ele, né? É, todos contra a raiva, viu, Marcos? Você não me faz raiva não, hein, Marcos? Tamo junto, meu garoto! A gente brinca com isso, é que o cara tá com raiva. Raiva é uma doença! É uma doença!